Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. O vídeo desta semana, como já viram aí pelo nome, é mais um vídeo de favoritos. Eu procurei mais uma vez encontrar algumas coisas que eu gostei muito durante o mês de julho para vos mostrar. E consegui reunir aqui uns quantos produtos para fazermos um vídeo de favoritos com tudo o que temos direito. Então, vamos lá ver quais são. Os primeiros dois produtos que vos quero falar, vou falar de um de cada vez, são produtos de cabelo. E o primeiro produto que vos quero falar, vocês já viram num vídeo aqui no canal, naquele Get Ready With Me que eu fiz para um casamento, que eu vou deixar aqui linkado para vocês verem. E é este concentrado, um sérum da Kiehl's, que se chama Smoothing Oil Infused Living Concentrate. Ele tem óleo de argão e óleo de babaçu, que é uma palavra fantástica, é um óleo extraído de uma planta que se chama planta de palma. Diz que é para cabelo seco e frisado. O meu cabelo não é seco, nem é frisado, mas eu adoro. Eu gosto de pôr com o cabelo molhado, ainda antes de secar o cabelo, ou com o cabelo seco. Para além do cheiro ser maravilhoso, o que é que ele faz? Ele deixa o cabelo muito, muito suave, muito brilhante. E vocês podem ver que eu uso em pouquíssima quantidade. Eu já tenho para aí há umas três semanas a usar todos os dias, porque eu lavo o cabelo todos os dias. É mesmo só uma ou duas gotinhas, porque ele é concentrado e não precisa de muito. A única coisa que eu tenho cuidado de fazer é colocar de baixo para cima, ou seja, das pontas do cabelo para cima. E não vou logo com as mãos carregadas de produto, diretamente à raiz, porque isso pesa muito, para além de deixar a aparência de cabelo oleoso. E o perfume, meus amigos, eu adorava que vocês pudessem cheirar por aqui, mas é impossível, por isso este é o meu primeiro favorito do mês. O segundo produto que vos quero falar é igualmente um produto de cabelo. E só hoje é que eu descobri que esta embalagem que eu tenho aqui é, na verdade, uma amostra. Porque acabei por estar aqui a dizer atrás que é proibida a sua venda individual. A Sara Kidita com certeza vai deixar aqui uma imagenzinha da embalagem verdadeira, a embalagem de venda. Então este é o 3ME, é um produto da 3ME, ondas imperfeitas. Eu, por acaso, já tinha aqui esta amostra há muitos, há algumas semanas, há alguns meses, eu diria, aqui ali estacionado na casa de banho. E quando cortei o cabelo, deixei tanto de gostar de ver o cabelo completamente escorrido. E o que é que ele faz? Ele tem extratos de algas marinhas e dá textura ao cabelo. E eu uso de duas maneiras. Quando tenho tempo, acabo de tomar ranha, seco assim o cabelo só com a toalha e deixo úmido e meto o cabelo para baixo e esguicho, assim, uns guichos e depois espalho com as mãos. Ou quando não tenho tempo, eu seco o cabelo só com o secador, dou umas borrifadelas para a mão, divido e meto, assim, aqui de lado. E depois eu só estico aqui a franja para deixar aqui as partes de trás e de lado, assim, com mais, com umas ondas. O meu cabelo não é liso, o meu cabelo é ondulado e por isso ele ainda vai definir mais as minhas ondas que já existem normalmente. Usei imenso durante este mês, acho que dá aqui aquelas ondas de praia maravilhosas, porque como tem extratos de algas marinhas e tem água salgada. E por isso é também um dos meus favoritos. O próximo produto que vos quero falar, no outro dia, quando fui experimentar a loja da NYX que abriu ali no Almada Forum, eu decidi comprar para experimentar e é aqui este primer que se chama Angel Veil e ele diz que é um Skin Perfecting Primer, ou seja, um primer que ajuda a deixar a pele mais perfeitinha e a melhor coisa é que não tem óleo, que eu acho fundamental, porque quem tem a pele oleosa não quer acrescentar óleo à pele, quem tem a pele normal já usa um hidratante que à partida tem óleo para compensar a perda do que há durante o dia e quem tem a pele seca ainda muito mais. Ele é um primer que para mim funcionou muito bem, eu o experimentei todos os dias, desde que comprei. O meu vinha com um problema, que na verdade não é um problema, ele vinha em separação de fases. Primeiro saía um líquido, tipo uma água e só depois é que saía o produto. A única coisa que eu tive de fazer foi dar um shake, 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 shake e ficou tudo normal. A ideia que eu tenho é que ele não é um primer super de tapar os poros, mas ele deixa sim a pele mais lisinha, com uma textura mais uniforme. Estes primers aperfeiçoadores eu gosto mais de aplicar aqui nesta zona, ao lado do nariz e abaixo dos olhos, onde normalmente temos os poros mais abertinhos. Gostei muito e tenho gostado, estou a usá-lo hoje, não tenho base mas tenho correto de olheiras, está aprovado. O próximo produto que vos quero falar, na verdade não é um produto mas são dois, é uma combinação de produtos que eu tenho usado durante o mês de julho. Não são produtos novos, mas como eu gostei tanto do efeito que eles tiveram em mim durante este mês, eu decidi mostrar-vos, vocês viram-nos durante o mês de julho em alguns vídeos. E são aqui estes corretores de olheiras. Este aqui de baixo é o Fit Me Concealer da Maybelline na cor 20 e este aqui é o Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer da Urban Decay na cor Light Warm. Eu aplico daquela maneira que vocês viram nos vídeos, abaixo do olho no formato do triângulo invertido, o da Maybelline e depois uns pontinhos deste da Urban Decay só para ajudar a iluminar ainda mais. Descobri, porque tinha aqui este também estacionado na gaveta, tinha que arranjar maneira de o conseguir utilizar, que funcionam muito bem os dois. Este sim ajuda mesmo a iluminar o rosto, usei imenso durante este mês e também estão os meus favoritos. O próximo produto que vos quero falar também não é um produto novo, é um produto que vocês já viram aqui no canal, mas que eu usei imenso durante este mês. Eu acho que ele é super prático para o verão e também super versátil. E é aqui este bronzer da L'Oreal, ele chama-se Bleme Bronze La Terra. Ele dá para o corpo e para o rosto. Ele é na cor 3, médio. Ele é assim este castanho e tem uns reflexos dourados, eu vou vos mostrar aqui. Ele é assim bem, bem um bronzer, cor de bronzer. Eu acho também que ele pode ser usado no côncavo, para definir o côncavo, não é o que eu tenho aqui no côncavo hoje, mas com um pincel assim largão ele faz aqui uma boa coisa ao nível do bronzeamento do rosto. Bronzeamento não existe. Tenho usado imenso, acho que é um produto super versátil e pelo tamanho não é nada caro. E por isso, o próximo produto que vos quero falar, também a experimentei, quando fui experimentar, passando a redundância, a loja da NYX. Quem me segue no Instagram com certeza também já viu. E é esta paletazinha aqui da NYX que se chama Bon Voyage. E ela tem a particularidade de ter 6 sombras, tem aqui 6 sombras deste lado, tem um iluminador, um blush e um bronzer. É uma paleta super prática quando vamos viajar agora, nas férias em que vamos só de fim de semana, ou vamos durante uma semana e não queremos ir carregadas de coisas. Ela é uma paleta super prática que tem tudo. Confesso que a única coisa que eu não gosto muito em relação a esta paleta é que quando metemos aqui o pincel, sai logo imenso pozinho assim deste estilo, estão a ver aqui. Fica logo aqui imenso solto, mas nada que duas bufadelas não resolvam. A maquilhagem que eu tenho hoje é, sem dúvida, uma opção do mais neutro que pode haver com estes produtos. Eu também estou a usar o iluminador e o blush desta paleta. O que é que eu tenho a dizer em relação ao iluminador? Eu vou mostrar-vos um swatch. Não sei como é que se traduz isto para português. Para vocês poderem ver. Oh lá lá! Ele é, sim, bastante iluminado. Funciona muito bem, dá aquele glow espetacular de verão. As sombras dá para os mais variados looks super versáteis. Dizer-vos que gostei imenso, super versátil, super prática. O último produto de maquilhagem que vos quero falar é aqui este batom que eu estou a usar. É uma outra cor aqui da coleção Matte Me, da Sleek Makeup. Chama-se Bitter Sweet. E é, mais uma vez, como aquele outro que já vos tinha mostrado num outro vídeo de favoritos. É um matte super confortável. Nós acabamos por nos esquecer que estamos a usar batom. Ele não seca, não estala e são muito confortáveis e têm uma duração muito grande. Gosto muito. Tenho usado imenso para ir trabalhar. Acho que é uma cor super prática e fácil de todos os dias. E por isso também está nos meus favoritos. Próximo produto que vos quero falar, vocês também já viram aqui num outro vídeo do canal. E é aqui este pincel da Primark. Ele chama-se Smoky Eyeshadow. O que eu vos quero dizer em relação a este pincel? Esta parte, para mim, este lado de esfumar é muito melhor do que este lado daqui. Em relação a esta parte, se vocês me perguntarem, é o melhor pincel de esfumar do mundo? Eu vou vos dizer não. Mas, para 1,50€ ele faz um trabalho brutal. Foi o pincel que eu usei hoje aqui para esbater este castanhinho da paleta da NYX aqui no côncavo. E eu acho sim que ele faz um bom trabalho de esfumar. Já o outro lado, eu tinha vos dito logo naquele vídeo que apesar dele ser assim cortadinho, ele não é muito bom para fazer aqui estes promenores no olho porque ele é cortadinho mas é larguinho. Ainda vos disse que talvez ele fosse bom para fazer as sobrancelhas, mas também não achei. Agora, o que eu achei ótimo, excelente fazer com ele foi esbater aqui as sombras na pálpebra inferior. Porquê? Porque ele é gordinho o suficiente para fazer um traço definido, mas também gordinho o suficiente para esbater enquanto faz uma coisa mais certa. Ele faz um dois em um, faz a linha certinha e esbate logo a cor. Por 1,50€, meus amigos, eu acho que valeu muito a pena. O próximo produto que vos quero falar não tem nada a ver com maquilhagem nem com coisas de beleza. E é aqui este colarzinho que eu tenho aqui comigo. Eu recebi de presente de 6 anos de namoro. E ele é um colarzinho personalizado, vocês podem escrever o que é que vocês quiserem aqui na barra. Podem usar a barra na horizontal ou na vertical. Ele é de uma marca, ele vem assim numa caixinha, ele é de uma marca que se chama Little Smith. Eu acho que não vão conseguir ver, mas a Sara que edita vai deixar aqui na caixa das informações tudo o que eu consegui encontrar sobre eles. Queria-vos mostrar porque eu também gostei muito de receber. Recebi durante o mês de julho e por isso também quis deixar aqui para vos mostrar. O próximo produto que vos quero falar não é um produto de beleza nem de acessórios nem nada assim muito dentro desta temática. Mas é alguma coisa que eu tenho usado, tenho usado não, tenho consumido nos passados 3 meses. E tenho gostado muito e por isso decidi partilhar aqui também com vocês. E é aqui esta manteiga de amendoim da Prozi. Eu sei que eles têm um site, mas eu acho que eles agora vendem também na Wells do Continente. Esta é uma manteiga de amendoim que só tem amendoim, que é o que vocês precisam de procurar se gostam. Se como eu vocês estão na luta para serem pessoas não magras, mas saudáveis, é o meu pensamento, A manteiga de amendoim pode ser um ótimo aliado. Não para comer com um snack, aquele tipicamente americano, que é um maçãs com manteiga de amendoim carregada de geleia. Não, mas para comer entre as refeições é um snack que eu acho que pode ajudar. Porque tem muita proteína, porque tem gordura boa, boa gordura. Não podemos exagerar por isso, mas é uma boa gordura. Ela ajuda a manter-nos saciados durante mais tempo. Eu gosto muito de comer com morangos. Manteiga de amendoim e morangos nunca pensei, mas boa combinação. Tenho consumido imenso nestes últimos meses e por isso decidi partilhar com vocês também os meus favoritos no mês de julho. E estes foram os meus favoritos do mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que tenham gostado de eu ter incluído aqui algumas coisas que não têm nada a ver com beleza e acessórios. Mas achei que podia partilhar com vocês e espero que gostem. Não se esqueçam de me deixar aqui escrito quais foram os vossos favoritos. Se há alguma coisa que vocês acham que vale a pena experimentar. Porque eu gosto sempre de saber o que é que anda aí, que vocês experimentam e acham super imprescindível. Muito obrigada por estarem aí. Não se esqueçam mais uma vez que me podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram e de subscrever aqui o canal para estarem a par de todos os vídeos que vão saindo. Muito, muito obrigada por estarem aí. E até para a semana. Tenho a ver as minhas lancholas. Ai, o bife. O bife está sempre a aparecer. Parece um legolas com aquelas orelhas. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Que poça.